Alô, bom dia. Por favor, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Bom dia, senhor Jair. Tudo bem com o senhor? Obrigada por não perguntar. Eu também vou bem. Eu me chamo Val e falo da central vacinasalvam.todomundojacomprou.com.br Informo que para a sua segurança e principalmente para a segurança da nação, essa ligação está sendo gravada, tudo bem? Antes de eu estar dando início a este atendimento, eu preciso confirmar alguns dados do senhor, tudo bem? O CPF do senhor é o final 666, confere? Ok. Seu telefone para contato é o final 171, correto? Ok, senhor Jair. Endereço temporário é Palácio do Alvorada, em Brasília. Ok. A sua profissão atualmente? Pre o quê? Presidente? Ué, gente, eu achei que não tinha nenhum. Obrigada pela confirmação dos dados. Senhor Jair, eu vejo no sistema que o senhor não atualiza o seu plano desde 31 de março de 1964. E por isso, inclusive, a sua velocidade está reduzida. O motivo da ligação é para lhe oferecer novos serviços e planos. Temos disponível para o senhor hoje um pacote com 70 milhões de doses de vacina com 50% de desconto. Não, senhor, não trabalhamos com cloroquina. Seria vacina mesmo. Não, senhor, não temos atendente homem para atendê-lo. Seria eu mesma. O senhor adquirindo esse pacote, eu consigo incluir a Disney Plus mais um kit gay. Ah, o senhor não quer o kit gay. Deixa eu ver aqui o que eu consigo para o senhor. Senhor Jair, eu consigo para o senhor esse pacote, incluindo Disney Plus mais Netflix duas telas mais um passeio de moto pela Marginal por um milhão de reais. Sim, sim, pode levar acompanhante no passeio de moto. Posso tentar incluir também um passeio na Praia Grande com o benefício de não usar a máscara e aglomerar. Não, senhor Jair, o churrasco é por sua conta. Não temos a opção sem vacina, senhor. Para fazer motociata, churrasco e aglomeração, tem que ter vacina. A não ser que o senhor feche o pacote de vacinação mais Disney Plus, mais motociata, mais uma casa de seis milhões para o seu filho, aí assim eu consigo incluir o churrasco e ainda te dou dois brindes especiais, senhor. Consigo para o senhor doses extras de vacina para gado, assim o senhor pode distribuir para os seus seguidores, e também uma foto com o Zé Gotinha. Sem arminha, senhor. Não, senhor, não existe a possibilidade de mais um tempo para pensar sobre. Eu preciso que o senhor esteja dando uma posição para nós agora. Sim, o senhor também tem essa opção de cancelar. Aqui chamamos de renúncia, senhor. Eu posso estar fazendo agora mesmo. Senhor, não vamos estar tolerando este tipo de ofensa. Por essa razão, vamos estar encerrando o atendimento. Vacina Salva, um agradece. Tenham um bom dia. Alô, bom dia? Por favor, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva.